Bom, vamos lá, vamos tirar essas partezinhas aqui E eu vou explicar ao senhor como que a gente vai fazer para poder usar o nosso produto E o senhor vai usar todos os dias 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 Tinha uma pontinha de nada aqui Agora a gente limpa essas cavidades aqui E o senhor vai usar todos os dias E o senhor vai usar todos os dias Bom, então para poder usar o nosso produto Nosso produto é esse É um produto 100% natural Então o nome dele é fungifit Isso foi fabricação da farmacosméticos Que é o que produzimos, que é o que produziu esse produtinho para a gente Olha, está aqui, então agora o que a gente vai fazer A gente vem com conta-gotas, você simplesmente vai aplicar na unha Como ele é um óleo, como ele é um óleo, ele é um óleo, ele é muito concentrado É um óleo, ele 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 é um óleo, Tem que separar os instrumentos Vai deixar o instrumento para mexer no pé E o instrumento para mexer na mão E a gente sempre indica e sempre passa a escovação Que é essa escovinha Então o que vai fazer? Todos os dias quando for tomar banho Vai passar sabonete e fazer a escovação nas unhas a 90 graus Assim por cima não adianta Sempre assim, de frente Então se vocês quiserem Adquirir o produto É só entrar na nossa loja virtual www.podologomaurelio.com.br E vocês vão ver o produtinho disponível E qualquer coisa também é só falar com a gente Que a gente encaminha para vocês E é isso aí Bom pessoal, então fica a dica Se precisarem já sabem Um abraço, tchau tchau Um abraço, tchau tchau Um abraço, tchau tchau Um abraço, tchau tchau